Você olhar no meu olho e dizer que eu não causo mais efeitos em você Se eu sinto suas mãos suando e os seus lábios tremem Enquanto você tá falando que acabou, acabou Mas então por que não consegue ir? Se acabou, acabou, então por que ainda quer me ouvir? Insistir, te pedir outra vez pra ficar Eu sei que você sabe que é do meu lado o seu lugar Você tá querendo uma prova de amor E eu não sou do tipo que te manda flores Admito, você me pegou, você quer amor Mas não é só embaixo dos cobertores Muito mais, muito mais que dinheiro e sexo Você quer sentir que é amado em cada gesto Cada olhar, o sorriso, o elogio, a sua roupa Um beijo de manhã com gosto de café Não há pouco eu vou, mas eu volto Enquanto eu chegar, esteja pronta Pois hoje eu vou te levar pra dançar E te provar que o tempo passou e as canções mudaram Mas o que eu sinto por você permanece intacto Aqui, dentro de mim Que seja eterno enquanto dure esse amor E que dure para sempre Para sempre Que a gente esteja junto onde for E que dure para sempre Para sempre Que cada manhã do sol nascer Não posso acordar Encontra você Te reconquistar todo dia e outra vez Sempre te ama como se fosse a primeira vez Que seja eterno enquanto dure esse amor E que dure para sempre E que dure para sempre Que a gente esteja junto onde for E que dure para sempre